Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Primeiro mapa de hoje, primeira partida, o nosso mapa de bermuda, o mapa mais clássico do Free Fire. O que vocês acharam? Gostaram do jogo? Atualizou? Ficou legal ou não? Ficou uma porcaria, pode falar também. Tô aqui, tô aqui pra ver, vamos lá. Vamos lá, tem aqui o Bialgod. Aí Bialgod vem pra buscar as eliminações também. Nando X acabou caindo. E eu vi outro Skyler ali, tá? Será? Ai, que sonho. Ai, sonho de Skyler. Meu Deus do céu, vambora. Tem aqui Bialgod. É pra buscar as kills. Eu vou usar o bordão do Skyler enquanto eu posso. Vambora, Bialgod. Vamos lá, porque daqui a pouco o meta muda, amanhã mudou tudo já. Ai, 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 deixa eu usar enquanto eu posso. Vambora, tem aqui Nando, Kaka, pra buscar as eliminações também. Bialgod pra completar. Uma Inco com duas kills na conta e a Astrid e o Fluxo, top 12. O Fluxo vai ficando nesse top 12 e não conseguindo pontuar nada nessa partida. Lembrando que ontem, né, o Corinthians passou eles. E por enquanto vai ficando, então, nesse top 2 da nossa tabela geral. Enquanto isso, por aqui a equipe da Inco vai tentando avançar pra cima dos jogadores da Magic. Olha, tem WL voltando pro jogo, enquanto aqui Seven abandonado. O último jogador por aqui. Vambora, Seven. É hora de quebrar tudo. O garoto pulou na frente dele. Aí facilitou. Aí facilita a vida dele. Só que o Bialgod rapidamente chega. Kaka vai voltar pro game. Uma Inco que tem a chance de voltar com todo mundo, Astrid. Mas, cara, se for isso é loucura, tá? Aí, por isso que a galera tá toda de Skyler. Por isso que, ixi, aí o Ned. Ned acabou caindo. É, Nairi parece que também deram uma zoada no Nairi. A gente vai acompanhar isso aí, tá? No decorrer do... Ó, a atualização acabou de acontecer, né, galera? Foi de ontem pra hoje. Então a atualização acabou de acontecer. A gente vai descobrir daqui a pouquinho como tudo funciona. Aqui tem MTS. É pra buscar eliminação, garoto. Não, para, não, para, não, para. MTS. Vem pra buscar kill. Não para, CR7 ativo. Tem Lobo Mal no chão. Pode voltar pro jogo. Tem Laude sofrendo um pouco também. Sem vacilo. Eles com quatro jogadores. E aí? Ih, Skyler rasga o mal. Fiquei saudade de falar isso. Vambora. Ego. É pra buscar kills por aqui. Chegou pertinho. Arriscou. Olha o Kawan. Pra cima do JapaXL. Já subiu também. Só que a Astrid ainda um top 10. Ainda um top 10. E a equipe da Laude ainda tem uma Miners também pra essa trocação. Inclusive, a Laude já vai avançando. O Team Johanna agora vai cair no nosso top 10. Ih, o Rony. Rony. Ih, o Rony. Voltou. Meu Deus. Não. Meu Deus do céu. Olha isso, caralho. Olha, meu Deus. A 3, a 2, voltou. Que isso? Rony. Absurdo. O Rony não fez nada. Jogou demais. Vambora. 26 jogadores no lance agora. Tem Influence Rage. Eles aí com duas eliminações nas mãos do Stark. E apenas isso. Tentando buscar kills também. Vamos ver quem completa o primeiro buia. Quem vem pra cima. Quem destrói o jogo. Vamos lá. 24 jogadores ainda no game. Tem Cacá por aqui. E Razzurri também. E uma galera falando que gostou da atualização. Ó, gostou, gostou, gostou. Ai, o João falou que ficou horrível. Sempre tem que discordar, né? Mas a grande maioria da galera falou, pô, curte o jogo. É isso. Vamos lá. Vou testar ainda. Hoje à noite eu vou jogar. Vamos lá. Se você quiser jogar comigo, vai lá no meu Instagram. NRCardosAndrade. Nossa, olha o Iago, meu amigo. Olha o Iago. Pra cima do WL. Ficou no chão também. Pra cima. Tem gols. Já ainda vivo. O último jogador por aqui também. São 19 players no lance. Tem modéstia no game. Luan, tá por aqui também. Um jogo bem movimentado. Diferente também. Talvez um pouquinho por conta da atualização. E a gente tá vendo ali as trilhas de Laude com 11 kills. É isso. A Laude já tá aí com suas 11 eliminações agora. Chegando com seus 4 jogadores pro finalzinho dessa partida. Tem uma grande vantagem, inclusive, né? Já estão quase praticamente ali dentro dessa safe. Tem o jogador da WRF meio que tá ali sozinho. E tem a Influencerage lá na parte de cima encontrando a equipe da Inco. Nossa, olha como tá rapidinho mesmo o Skyler ali, ó. Tá. Que isso, cara? Vambora, hein? Você viu? Vambora. Tem aqui Drax pra buscar ele. Todo mundo Skyler. E olha o Modéstia. Sem Skyler. Luan também. Sem Skyler. Ih, aí. Por isso que morreu aqui. Olha lá, morreu. Ai, ai. Olha o Stark pra voltar pro jogo também. 16 jogadores. Olha o Skyler rasgando o mapa toda hora agora. Vambora. Tem Kaká. O jogador tá por aqui. Tem Razuri pertinho dele também. 14 players no lance. Vambora. Razuri tá. Tem Pão acertando o Razuri. Coloca o primeiro no chão. Kaká ficou no solo. E aí? Será que quebra? Será que vem? Vamos descobrir nesse momento. Quem garante o primeiro Buia de hoje? Black. Tá por aqui. Tem BZP também. A Civis, meus amigos. Com 6 que usa conta e 4 jogadores pra chegar forte, tá? Pra chegar forte. É pra desequilibrar. Vambora, Cunhago. Arriscou a primeira. Vem um 38 no corpinho. Bala pra cima dele. Garoto não para. 10 jogadores. E enquanto o Ghost ainda viva. Astrid. O Ghost tá ali quietinho no cantinho dele. Parece que ninguém olha aqui, né? Todo mundo passa e ninguém olha. Então o Ghost vai sobrevivendo agora na parte de cima. O negócio tá surreal. Porque a equipe da Civis ainda tá tentando e se comprando com a equipe da Loud. E dentro da seita a gente tem quem quiser. Saiu um... Ai, 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 ai. E água pra cima. Pra desequilibrar. Vambora, garoto. É pra quebrar tudo. É pra quebrar tudo. Só que o Vitinho também quebra. Fica apenas com um jogador loud. Já subiu. Já foi. E o One com 9 kills na conta. Olha isso ali em cima agora. Que legal. Gostei. Que legal. Não tinha isso. Como tira. Porque eu já quero tirar. Muito feio lá em cima. Ai, que legal. É muito feio. Muito grande esse negócio aí. Que botão será que tira essa porcaria? Não gostei não, velho. Nada a ver. Quero arrancar esse negócio. Coisa feia, velho. Ai, todo mapa agora vai... Três times. Vai ter esse negócio. Ai, ai, ai. Que porcaria. Eu vou arrumar o saber depois, galera. Como tira esse negócio. Que negócio feio. Ai, meu Deus. Por assim, Black no jogo. Ai, ai. Foi bonito por dois segundos. Agora está muito feio ali em cima. Vambora. Black. Ele ficou sozinho. Ai, que negócio feio. Eu não estou acostumado. Vintim. Ninja está vendo o game. Ai, meu Deus do céu. Cara, que negócio feio demais. Ghost solo. Ai, meu Deus do céu. E a Iwan com 10 que usa a conta. Meu Deus. Ai, doi agora. Que negócio feio do caramba. Jesus. Vintim. Vambora. A Iwan veio. Dois jogadores aí. E o Black solo. A vantagem é da Iwan. Jesus Cristo. Olha o Black. Vem para cima. Será? Será que não? Mas a Iwan com a vantagem numérica completa. É para buscar a boia. Granadinha chegou. Então, vai ter que começar principalmente a INTZ e o Flamengo. Já dá aquela secada que a gente falou ontem. Mas a atualização passada, pelo menos de spec, estava travando. Mas demais. Até agora esse aqui não travou. Começamos então o nosso segundo jogo de hoje. Segunda partida. É, a galera falou que eu sou fresco. Porque eu falei, ai, a tela ali tá... Galera, é que eu acho que fica com muita informação, tá? É, uma tela com muita informação pra mim. Eu acho que não fica tão legal. Eu gosto de um... De um feed mais limpo. Tá? Mas isso é coisa minha também. Eu gosto de um feed mais limpo. Se você gosta de um feed com mais informações, tudo bem. É, como aqui na GWL só eu controlo. Então, aqui eu deixo o feed como eu quero. Então, aí eu vou achar como tira isso aí. Torcer pra que tenha uma forma de tirar. Mas vamos lá, tá? Como por enquanto eu não sei, vai ficar na transmissão toda. Tem aqui os jogadores da Influence Rage. O Luan, a Modéstia também. E aqui o Mainko. Numa possível trocação Astrid com o Tinho Hanna, bem próximo. É isso, né? A área azul começou pegando fogo. Inclusive, a Alpha 34 já foi eliminada dessa parte, né? Dessa partida, pelo menos, caíram aí muito cedo da trocação. Tem o Fluxo, né? Chegando, possivelmente, ali pra cima da equipe da Civis, que também tava na área azul. Inclusive, um confronto que vai acontecendo ali praticamente, né? Bem rápido. Olha, rapidinho por aqui. A gente tá vendo ali Tinho Hanna também na troca. E aí os jogadores da Tectoy Crips. Vamos lá. O Fluxo. O Fluxo decidiu fazer coisas diferentes hoje. Vamos lá, então. O Fluxo falou. Pô, quer saber? A gente tá muito bem. A gente pode fazer o que a gente quiser, tá? Vamos lá? Tem aqui, Bops. Pra cima. Vambora. É pra buscar as eliminações, tá? É pra buscar as eliminações. Vambora. Tem aqui, Bops. M27 também. Bootzinho. Pra buscar as kills. Chegou pertinho. Já curtou a distância. Achou a Civis. A Civis que foi muito bem, Astrid. Na primeira queda dessa vez, caindo nas garras do Fluxo. É, tá tendo uma certa dificuldade aqui a Civis. BZP também vai sendo nocauteado. E a equipe da Civis praticamente ali perdendo todo mundo nesse confronto, né? O Fluxo vai saindo com quatro abates. A gente viu que eles não caíram completos por aqui, né? Somente o Bops estava nessa região. É pra quebrar tudo, tá? Vamos nessa. Aloha. Pra buscar mais uma vez, né? A Civis também. O Fluxo que teve uma péssima, péssima partida no primeiro mapa. Astrid tomando de novo uma pressão. É isso, né? Mas olha, o Gil já começa muito bem pegando que eles estão pra cima do macro set. E agora o Bops meio que vai sendo rushado, mas já não faz um look out. Olha, a Bops chegou. Boot também. Tinho run. Agora se complica. Vão se complicando. Fica complicadíssimo só sobre Aloha. O último jogador da squad. E meteu, meteu o pé, mas aí não. Aí não. E o troféuzinho derrubei o Fluxo. Eles não conseguem, Astrid. É, nessa hora o Fluxo em confronto. Dessa vez contra Inco. Vamos ver quem leva. Vambora. Tem aqui o Bial God. É pra buscar as eliminações. Não, para, não, para, não, para. Vambora, Bial God. Aí, Bial. Ih, tomou Bial God. Imaginando o X no chão. Só Cacá e Rasuri. Ih, olha o Fluxo. Pra cima, Cacá já subiu. Doze kills na conta. O Fluxo atropela mais um. Atropela mais uma equipe. Der dentro desse gás. Enquanto o Ressange Laude fica um pouco mais afastado. Olha, tem aqui o Iago. Hum, olha o pão. Acerta Drax. Coloca o primeiro no chão. Fez a parte dele. Pra buscar as kills por aqui. Prox abatido. Eliminado. Não está mais no jogo. Enquanto o Drax também vem ali na briga. Ninja, acerta a Lost. Muita gente por aqui. A Laude se complica. Cauã também machucado. Tem Drax no chão. Só sobrou o Iago. O último jogador agora. É com você, Iago. Sozinho. Abandonado o último jogador da Laude. Buscando as eliminações ainda. Tenta finalizar por aqui. Finaliza. Quatro kills pra ele. Só que tem que tomar... É, tem a lojinha. Vai salvar todo mundo. Consegue manter a Laude ainda no jogo. É, o problema é salvar esse finalzinho de partida. Muito pequenininho. Todo mundo ali pode acabar pegando o jogador da Laude e voltando pra essa safe basicamente. Vamos ver se vai ser encontrado ou não. Senão a Laude vai ficando aí com seus quatro jogadores tranquilamente. Por aqui... Laude, vem na trocação. Iago vai tentar buscar na passagem. Tem que tomar cuidado. Sem vacilo. Vambora, vambora, vambora. Ih, olha a WRF. Cai no sétimo lugar também. Enquanto o Iago tentando buscar ser... Meu Deus do céu. Iago não para, né? Vambora, Iago. É bala pra cima. Não para, não para, não para. E Skyner rasgou o mapa e vambora pra cima dele. Arriscou de novo. Boot pra cima do Lost. Vai subir, vai subir. Subiu. Subiu. Conseguiu se reposicionar. Agora ficou ruim pro Iago aí. Se não tiver TP, dificulta, Street. Vai ser difícil o Iago sair, né? Já foi espotado. Nossa, mas que balaço. O Iago acerta agora pra cima do jogador da equipe da Magic Squad. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque lá em cima vem chegando uma equipe. Nossa senhora. Uma galera chegando por aqui. Calma no chão. Iago de novo sozinho. Olha o pão lá. Só o capo acertado. 21 jogadores ainda. O fluxo tem 13. Num partidaço também. Iago ainda derruba a BZP. Pra buscar as eliminações. Iago vem. Uma, duas. Não para, não para, não para. Mais um gelo feito. Tentando voltar a vida pra 200. Só que aí com Skyler tá sinistro, tá? Tá sinistro. O gelo na frente não existe mais. Não tem barreira que proteja. Vamos lá. Tem aí o One. Com 4 eliminações. MT7 acerta. Black também já subiu. 18 jogadores no lance. Ninja. 1, 2, 3. Fez a fila. Veio um de cada vez. Astrid e One com 7. E o One já tá com 7 eliminações ninja aí com essas granadas fazendo totalmente diferença nessa trocação. Ele não para, tá? Só que agora é pra cima da civis, mas é o Vitinho que acerta essa granada. E o Jackson no chat falou assim, ó, a narração e os comentários hoje estão ruins. Ô Jackson, vai cagar, mano. Ele gosta da gente. Para de ser chato, velho. Cara, é chato, mas caramba. Vai dormir, mano. Vamos embora. Aqui é o MT7. 12 jogadores no lance, meus amigos. 12 jogadores. E o Fluxo com 14. O Fluxo com 14 eliminações. Vamos embora. Tem aí o One com 10. Aí o ninja do jogo. Vitinho. Pão. O outro Vitinho também tá por aqui. Cara, esse negócio tá com muita informação na tela. Se tivesse um outro cantinho, sei lá, talvez ali no lado ali, ó, talvez ficaria legal. Mas ali em cima tem muita coisa aparecendo. Meu Deus. Vamos embora. Olha o Pão. Tentou a primeira. Pra buscar de novo. Não para, garoto. E o One com 10 eliminações. Será que vem de novo pra Buia? Será que encaixa a vitória? Vamos descobrir agora. Dopsa por aqui. O Fluxo com 14 deu uma estabilizada nas eliminações. Avançando no gelo por gelo, cover por cover. Enquanto Skyler pra todo canto, pra todo lado também. 12 jogadores por aqui. Vamos lá. Chegando, chegando, chegando. As 3 de 3. Equipes completas. Quem deu o passe em falso já era. É isso. Quem deu o passe em falso nesse finalzinho da partida pode acabar sendo finalizado. Enquanto isso, o Vitinho, inclusive, vai sendo finalizado. E aí o OV ficando apenas com 3 jogadores nesse momento e sofrendo muito. Cara, olha esse Skyler. Olha esse Skyler. Gelo feito, de repente, não existe mais. Talvez a gente vai ver mais aí se é reset, hein? Sei lá. Vambora. Olha o Ninja. Arriscou de novo. Tem Vitinho. De novo. Skyler pra todo canto. Só sobrou Ninja. O último jogador da squad é Ninja sozinho. Pra fazer milagre não deu. Não deu. 4x4 sincero. Tem o fluxo de um lado. Influencer e rage do outro. Quem será que garante o Buia? Bopsa por aqui. É hora de avançar. É hora de agir. Avançando. Gelo por gelo. Cover por cover pra buscar as eliminações. Influencer e rage tentando quebrar na habilidade. A primeira passa no vazio. Não acerta ninguém. Se protege rapidinho. Vambora. Olha o Skyler de novo. Gelo dizimado. Não existe mais. Fluxo já tem 17. Influencer e rage com 3 jogadores. Luan tentou de MP5. Explode rapidinho por aqui. Vamos ver quem vem pro Buia. Stark no jogo também. Buscou. Calma. Conferiu. Stark solo. Stark solo. O fluxo vem pra cima. O bicho papão dentro de game. Boia. Que a Miners acabou entrando aí nesse top 12, né? Com 259 pontos. E a gente comentou do INTZ. Cala a Harry na tela. E vamos ficar ligados, Astrid. Se teremos alguma trocação inicial ou... Alguém falou no chat ali. Eu falei que era Neage. Diz que ele é Neage. Eu acho. Neage. Vou chamar ele de King só. Porque o King é mais fácil. King eu sei ler. Aí a HG... Ih, olha a WRF. Aí... Complica, né? Se tinha um sonho, né, Astrid? Aí o sonho vai indo embora. É, vai ficando difícil. Porque é a terceira queda. Só tem mais 3 pela frente. A situação da WRF não era mais confortável, né? Tinha que vir naquele dia que a gente comentou. Acho que foi ontem. De mais de 100 pontos. Então, não estreia muito bem nesse Calahari. Vamos ver se... Quem sabe, né? Na próxima partida não encaixa aquele buiazasco. Bastante alinações pra dar aquela recuperada. Essa. WL. Tentou. Acho que agora é correr, né? Ai, meu Deus. Vambora, WL. WL tentando ainda. Ou quebrar tudo. Ou vai virar vítima. Vai ser a 11ª equipe aí a cair. Ai, não. É dificulta. Já subiu. Não está mais entre nós também. WL já foi. A Tinho Hohana com 5 eliminações, Astrid. Deixa o seu like também. Tem aqui o General. Se inscreve também, tá? Ativa as notificações também. Amanhã já é final. Vai ser da hora. Nossa senhora. Já tomou do Bialgote. Tomou do Bialgote. Está no solo. Raoni no chão. Tem aqui Nando Nain. 9 de vida também. Dentro do gás. Razzurri completa. Razzurri completa. O Mainko com 3 jogadores. 4 eliminações. Tem que tomar muito cuidado. E olha o fluxo de novo. Olha o fluxo. Vamos nessa. Eles já com 7. tiveram um partidaço agora. Vem de buia. Tentando encostar, encurtar e buscar, quem sabe, mais uma vitória sinistra, Astrid. Vem o Iago por aqui também. Iago se aproxima. Drax para fazer a boa. Vamos embora. Laude com 6 eliminações. 4 jogadores nesse momento. O Prox eliminado para o gás. O Bialgote também. Olha a Inco. A Miners também. Meu Deus do céu. O que está rolando, cara? O gás incomoda muito. Bialgote de novo. Está no chão. Nathos Miners vai se complicando. Só sobranando o X. O último jogador da squad. Para salvar, não deu, hein? Não deu. Moedinha ele já não tinha mais. Astrid, o gás incomoda muito. Incomoda demais, né? Tentos Miners é completamente finalizado. E a Inco sofreu demais, ficando apenas com um jogador que pode ser encontrado aí, que é o Nando X. A Influencer já está lhe avistando ele. Vai fazer essa marcação, mas o fluxo vai marcando a Info e já vai levando o Stark. Olha, 9 kills para o fluxo. E vem para cima, né? E vem para cima. É para buscar as kills. Para completar muito bem. Vem a primeira granadinha. A segunda também. Quase, quase, quase. Pops é para completar agora. Mais uma congelante. Na frente dele não para. Pops acabou caindo de novo no chão. Olha o fluxo para buscar as kills. Uma Inco com 7 eliminações. O fluxo, na verdade, a Inco vai perdendo os jogadores. A gente também tem a Influencer Rage caindo no sexto lugar. O fluxo tem 12, Astrid. Já são 12 eliminações na conta do fluxo. Os 4 jogadores vão me estar pegando fogo. O Civis vai deixando a partida nesse top 5. E agora nosso top 4. Com 16 jogadores apenas. Tem aí a Iwan mais uma vez nesse final de partida. Tem a Laude também com seus 4 jogadores. E a Tinho Hanna vem chegando também. Ninguém centraliza. Todo mundo espera. E vamos ver para quem vai o Buia. Meus amigos, tem Laude com 9 eliminações. Fluxo com 12. O Matinho Hanna com 6. E o An sempre numa regularidade. De novo absurda. Duas eliminações para quebrar agora. Granadinha subiu. Ninguém desceu. Ninja está por aqui também. 20 segundos para se fechar e virar aquele caos em Kalahari. Uma safe completamente no aberto. Ninja está por aqui. Aloha acerta a Vitim. Começa bem os trabalhos. Vitim no chame. Esse aí já subiu. Já foi. Aloha finaliza muito bem. Gil também. No outro lado tem um Fluxo matando. 13 na conta. O Fluxo cresce. Agora a Street. A hora é agora. A hora é agora. 15 eliminações. O Fluxo tem apenas ali. O Aloha daqui para a Tinho Hanna. Que está sobrevivendo. Mas é ficando difícil porque o gás vem fechando. Olha o Aloha. Olha o Aloha. Sozinho o último jogador da squad. Tem em Laude com 9 eliminações. Usou o TP. Já mudou de posição. Olhou. Calma. Conferiu. É para quebrar tudo. De novo. Para cima. Para cima. Para cima. Vitim. Tem que sair daí. Vitim. Acabou caindo. Jogador no chão. Pops tentando colocar no solo. Vai finalizar o Kawan. Ficou difícil galera. O Fluxo tem 19. O Fluxo tem 19. Skyler rasgou o mapa. Vem embalar para cima. E água. Pegou na passagem. Loche sozinho. Último jogador por aqui. Fluxo vem para cima. É para mais um Boia. Para mais uma vitória. Implacável. Boia. Então a gente tem o Fluxo. Com quatro. Meu Deus. 407 pontos. Não é pouco na frente. É muito na frente. É muito, mas muito na frente. Começamos então. Nosso quarto mapa dessa tarde. Decisiva de GWL. E tem uma civis compacto. Olha, Cri. Nocizaki traz o Viana para o jogo. Então volta para o game mais uma vez. Arrisca para cima da civis. A civis é um time muito agressivo, tá? E quem esse time tem de agressividade é embaçado. FNX acerta o primeiro. Ghost. Está no chão. Tentou buscar no solo também Viana. O último jogador da WRF. Ainda esperança. Só que muita gente próximo dele. Astrid. Nossa, ele vai cair literalmente num abertaço por aqui. Tem a Tio Hanna logo na frente dele. Já foi avistado. Vai tomar bala agora de todos os lados. Vamos ver se ele vai conseguir sobreviver a isso, né? E olha, quase... Na verdade, seis minutos agora de partida. Ainda temos as duas equipes na queda. Então isso aqui é uma loucura. E olha, interessante lá em cima. Porque tem uma Influenciade. Uma Laut se aproximando com o Drax. E também tem aí a Nettoos Miners. Então pode ser que eles encontrem nessa trocação. E já começou, inclusive. Xiii, Bops. A certa general fez a parte dele. Só que rapidamente... Nada disso. Nada disso. Era pra voltar pro jogo. Não volta. Esse aí já não volta mais. Vamos descobrir agora. Tem aqui Bops no jogo. Lança pra ele, galera. No lanço. O Bops é embaçado. É embaçado, tá? Pode quebrar de novo. Só que olha como são as coisas. Várias trocações aconteceram. Muita coisa rolou. Astrid. Onze times. Onze times ainda. Quarenta e um jogadores. Porque o Putz Grilo conseguiu trazer todo mundo da Alfa 34. Então estão completos mais uma vez. Tem aí jogadores da Iwan. Laude contra a equipe da Inco. Agora todo mundo entra nessa trocação. Olha, trinta e oito jogadores. Uma Inco com dois apenas. Vem aqui com o Nando X. Será que que quebra agora? Vambora, garoto. Olha o Nando. Não, não. Boa. Boa. Nando. 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 Um lança. Dois no chão. Pra completar. Fez a parte dele. Jogou demais. Pra quebrar de novo. Vambora com o Nando. Pertinho do inimigo. E olha como vem na movimentação. Um, dois. Calmou. Só que tomou também no Iago. Acabou tomando o Iago. Quebrou o primeiro. Quebrou o segundo. Pra cima dele. Meu Deus. Meu Deus. Cacá tá solo. É pra quebrar agora. Tem que fazer a boa pra cima do Iago. Tem que tentar tirar o Iago do lance. Cacá. Acertou. Acerta o primeiro. Coloca no chão. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Iago. Vem na movimentação. Pra tentar colocar o calma de volta pro jogo. Iago. Iago. Pra cima. No suporte monumental. Só que um gás que incomoda a Astrid. Precisa sair daí. Dois mil e quantas moedas, Astrid? Dois mil e cem? Não? Não, nada bem. Não é brincadeira. Nada bem. Não é que cem ficou lá. Dois mil e cem. Dois mil e cem. Dois mil e cem. Eu ia falar seiscentas. Aí o cem não vinha na minha cabeça. Como eu falava cem outra vez. Ai, vambora. Vamos nessa. Meus amigos. Desiste de falar assim. Ali tem moedas. Vambora. Ali o Calma. Calma vem ali. Galera, Mexic Squad já tendo treze. Treze kills. Uma Mexic Squad. Agora sim. Encaixou o jogo. Pra buscar mais uma nota. Quatorze, tá bom? A nota quatorze. É hora de vir pra cima buscar de novo. São vinte e um jogadores do lance. A Laude com onze. Onze kills também. Tentou na primeira. Não pode vacilar. É sem vacilo completa pra quebrar tudo. Tinha o Rana com Sky no sexto lugar. E aqui o fluxo. Será que vem pra mais uma vitória, Astrid? Olha, não sei se esse Buia vem. Mas já estão no top cinco. E já chegaram como? Derrubando o Kawan da equipe da Laude. A Tectoy Crips também tá nesse top cinco. Está completa, inclusive. Tem ali os seus quatro jogadores. A Mexic Squad. E agora que tá um pouco mais ditada dessa queda, né? Já tem quinze eliminações. E podendo, né, bater de frente aí com a Tectoy Crips que vai chegando agora. Pessoal, quarto jogo dessa tarde. É dia decisivo. Vale classificação pra nossa grande final. Tem Iago na parte de cima. Quem precisa de algo a mais, a hora de executar é agora. Não tem mais jeito. Luan. Acerta o Iago. Tentou se desvencilhar. Ficou difícil. O Kawan por aqui também. Tem que fazer a boa MT7. MT7. Viu descer. Acerta o primeiro Iago aqui. Sozinho. Abandonado. Arrisca na granadinha. Será? Olha a tabelada do Iago. Meu Deus. Meu Deus. Aqui tem um fluxo. Já com 11 na conta. Tentando parar dessa vez. Magic Squad. que vinha embalada no jogo. Bops tá de lança. Não, Bops. Não, Bops. Não, Bops. MT7. Boot. Dois jogadores no fluxo. E aí? Vem Magic Squad pra cima. Tentando com dois jogadores quebrar tudo. MT7 tá sozinho. Arriscou de novo. Tem aquela oportunidade única de quebrar tudo. Seven tava por aqui. Quebra também. Magic Squad com 18. Astrid. Que partida. Que partida absurda da Magic. já vem com 18 eliminações na conta. Só que agora o gás começa a fechar. Vão precisar sair da liga. E já tem uma influencia de olho na equipe da Magic. Pra tentar se aproveitar. E lembrando, eu acho que tem uma Tector Creeps ainda da partida. É isso mesmo. Estão por ali. Estão com os quatro jogadores e tentando pegar algumas kills. Galera. A Tector Creeps com duas kills mais quatro jogadores. Lobo mal. Acerta também. Já ficou pelo caminho. Pessoal. Quem vocês estão alguns falando ali que a live caiu? Não é aqui, tá? É possivelmente o YouTube, tá bom? Não é aqui. Aqui tá normal. Não perdemos nenhum quadro sequer. Temos aqui. Japa XL. Vem pra essa briga também. Olhou e esperou. Vambora, garoto. É hora de quebrar tudo isso aqui. Aí o gás incomoda. Chinês no chão. A batida eles com três jogadores nesse momento. Equipe com três players. Tem aqui uma Magic Squad com 19. Mas aí, Astrid, pode se complicar pro gás. Pode se complicar pra esse gás. Tem ali o WL derrubando o Japa. E vai ficando difícil agora a situação da equipe da Magic Squad com dois jogadores. Nossa. Vambora, WL. Quebra de lança. WL. Não, 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 não. Vai, garoto. Vambora, WL. Ele tentando quebrar ainda. Tá difícil. Tá complicado. Tentou na bala. Tentando ainda. Pra cima, pra cima, pra cima. Quem tem a vantagem é Tectoy Creeps. Japa XL acerta o primeiro. Vai subir. Tem novo futuro. Volta do mundo dos mortos. Voltou ainda. E aí? Quem será que busca o Booyah? Quem será que fica com a vitória? Influencer Race de um lado do outro. Tectoy Creeps. Na vantagem numérica. Só que tudo muda. Só que tudo muda. Tem modéstia ainda no jogo. Não tem mais Tectoy Creeps. Dessa vez está ali com 251 pontinhos. Estão agora bem próximas mesmo. É isso, né? Não vão trocar. Vão cair sempre ali com a equipe da Iwan. Eles apenas com dois jogadores agora. Vambora com o Vitinho. Já subiu. Mandou buscar primeiro no chão. Já subiu. A Influencer e a Netschus Mines estão muito próximas. Daqui a pouco parece que é uma equipe só. Mas eles estão por ali. Vão tentando pegar algumas eliminações. A Civis, né? Que meio que tentou encostar aqui na parte de baixo. Então pode ser que a Influencer acabe entrando num sanduíche. Porque tem uma Mines do lado. E a Civis, ô. Olha, o Black está por aqui também. A Civis com seis eliminações. O Nando Nine finaliza também do outro lado. Quase. 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 Vai, Black. Acerta uma, cara. Vamos lá. BZP, 30 vivos ainda. Essa aqui é a nossa quinta partida. Dessas seis quedas decisivas nesse dia. Vamos lá. Tem aqui o Iago. É a live e acho que caiu de novo um pouquinho ali. Mas, galera, não é aqui, tá? Não é aqui. É algum problema no servidor do YouTube. Aqui está tudo normal, tudo certinho, tudo perfeito. Tentando de novo. Tentando fazer a diferença mais uma vez. K-17. Da Laude acerta o inimigo. Lá... Nossa, só sobrou o Iago agora. Não mais. Tomou do MT7. MT7 muito bem posicionado, Astrid. É, o fluxo ali voltou. Entrou nessa safe praticamente. Nossa. Aí complicou totalmente a situação da Laude. E aí só ficou o Kawan. No desespero ali o Kawan, né? No desespero. Tentou uma, duas, três. Só que chinês. Veio pro jogo. Completa muito. Mas muito bem. Tem aqui chinês também. São 21 jogadores por aqui. Vamos avançando, passeando por tudo. A Civis com 6 kills. E um gás daqui a pouquinho. Astrid se fecha. 20 segundos pra se fechar. Nossa, olha o fluxo, né? Toda a partida, muitas kills. É, 16 eliminações pra eles. Bem demais. Mais uma vez aí no final dessa queda. Mas ressaltar até que Toy Crips, né? A única equipe que tá dentro dessa safe. Tá com os quatro jogadores. Uma boa quantidade de kills. Então vamos ficar de olho neles. Porque já encosta aí uma Netflix Live. Será que vem classificação? Será que vem vitória? Será que eles buscam na última? Não sei. Vamos descobrir as próximas. Tem aqui, general. Nando Nair acerta a Kawan Nair no chão. Jogador da Influence Rage. Na briga roxa. Quem vai levando a melhor por enquanto é Natchez Myers. Raoni preparou na granadinha. Vambora com ele. Boa granada. Boa parada também do Nando. Acerta o primeiro, o segundo. É pra buscar os kills. Raoni de novo na granadinha. Não, 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 não. Passa no vazio. Não acerta ninguém. Influence Rage sucube. Porque o Massivis chegou. Raoni tá por aqui. Olha o Bops. Olha o Bops. Outro lado. Na granada dos jogadores do chão. De novo o terceiro. Meu Deus, Bops. Meu Deus, Bops. Bops quebrando o jogo. Enquanto aqui tem. Natchez Miners contra a Civil. Vamos lá. General no solo. Alguém tem novo futuro. Todo mundo no chão. Finaliza. Comemora a Civis com 13. A Civis tá com 13 eliminações. Eliminando a equipe da Natchez Miners nessa partida. E aí o Fluxo também fez uma brincadeira pra cima ali da Tectoy. Curto com as granadas, né? O Bops muito bem. Inco Game também agora vai caindo nesse top 4. Então ficamos com o nosso top 3. 9 jogadores. Civis ali com 4. E top 2. Porque a Tectoy foi encontrada. Então temos Civis contra a equipe do Fluxo. 20 kills pro Fluxo. De novo no Endgame. Vamos ver se encaixa mais um. Será que aparece de novo o bicho papão do Endgame? Vamos descobrir agora. É pra vir pra cima. Pra buscar as eliminações. Fluxo. Já se reposiciona. Butch numa partida também de mestre, meu amigo. Jogando demais. Uma partida brabíssima. Jogando muito. Já são 9 na conta dele. Pra cima, Butch. Vambora. Olha como o Bops já buscou outro posicionamento. Já ficou muito bem posicionado. Gil acerta o primeiro. A vantagem é do Fluxo. É pra vir pra cima. Mostrando como se joga o Endgame. Prozin completamente machucado. Já no chão. A vantagem é toda do Fluxo. BZP ainda acerta. Coloco no solo. Tentando finalizar. Demorou. Demorou. Vacilou. Black. O último jogador da squad. É o bicho. É o bicho papão do Endgame. Boia. 16 pra passar. A Influencer Rage precisa de 20, Astrid. Onde muita. Mais muita coisa vai ser definida. Esse aí vai subir. Não pode. Não pode. É nadar e morrer na praia. Lobo mau coloca MTS no jogo de novo. Voltou pro game. E o pão? Dando aquele suporte monumental. Garoto, vambora. Vitinho em curta distância. Tectoy Crips vai se complicando. Perdendo os jogadores. Nessa partida que era importantíssimo pontuar muito. Se afastam com dois jogadores. Usou o lançador e ganha uma sobrevida, Astrid. Conseguiram ali sair dessa trocação. Estão com três jogadores nesse momento. Mas caíram do lado de uma Alfa 34. Então tem que tomar muito cuidado aí com essa rotação que eles vão fazer agora. Porque vai ficando um pouquinho difícil aí pra eles. Mas também tem uma Alfa 34 encontrando aí o One no meio do caminho. Nossa, tem aqui o Yato, ó. Yato vem também. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Alfa 34 e One Loud Civis. Na troca. Vai ser sinistro. Vai ser intenso. Quase que um endgame adiantado. Vambora. Os times chegaram pra essa confusão. Yato tentou a primeira. Pra cima do Pão. Bala acertada. Colocando o solo. Fez a boa, Yato. Fez a boa. Pão resistiu ainda. Só que o Má Civis pode encostar. Alfa 34 não pode. Não deve. São dois jogadores pra tentar quebrar tudo. Nossa, Yato ainda no jogo. Finaliza muito bem. Vai salvar o Putsgrilo, Astrid. Vai salvando o Putsgrilo que tava ali nocauteado. Conseguiu derrubar dois jogadores da equipe da Yon. Mas tem a Civis também nessa trocação. E Yato vai pra cima. Pra cima, Yato. Pra cima, Yato. Tomou também. Olha como o jogo muda. E Yato no solo. Putsgrilo sozinho. Gelo feito. Vambora, garoto. É hora de quebrar. Tentou. Ih, ih. Completamente exposto. A Civis jogando também muito bem. A Civis tá bem demais. Mais, né? Nove eliminações chegaram nessa trocação. Ficou só um jogador da equipe da Yon que tá ali meio perdido. E ó, a Inco perdendo jogadores pela Magic Squad. Meu Deus. Também outra equipe ali que tá suando nessa classificação. Meu Deus. Meu Deus. Galera, o Kaká sozinho. A esperança da Inco tá com ele. Abandonado. Se cai agora, a partida vai ter ali traços dramáticos. Vai ser uma emoção atrás da outra. Sozinho. Kaká tentando se mandar. O carro já explodiu. Tem que parar os dois jogadores da Magic. Kaká é contigo. É contigo, garoto. Vambora com o Kaká. Vem 150 no corpinho. Ganha aí numa sobrevida. Tem aí bala pra cima. Não para. Kaká. Mais um gelo feito. Ih, não existe mais gelo. É tentar agora. As árvores de cover. Tem calma do outro lado. Vai usar o portal. Usou o TP. Se movimentou. Já subiu. Já subiu. O Mainko é top 11. Ainda classificada. Mas eu não sei por quanto tempo, Astrid. É pra vir pra cima. Mais um no chão. Mais um no chão. Um, dois. Fez a fila. Vem um de cada vez. Lost jogou tudo. Joga tudo. Ai, o Ant tinha tudo pra vencer. Mas perde nas mãos o Lost. O Lost absurdo agora fazendo essa reviravolta na trocação. E a Laude levando a melhor. Olha, tem fluxo por aqui. Com oito kills. Não me pegando fogo e caçando pelo mapa, né? Olha isso. Olha isso. O fluxo caçando pelo mapa. O canal cortado falou assim. Carlos, você tá narrando e fazendo a produção juntos? Se você... Se você... Se for você, você é o cara. Muito obrigado. É assim, pô. Na GWL, a gente não tem tantos recursos assim. Então a gente faz a produção. A gente faz a narração. A gente faz a contagem. A gente faz tudo. A gente faz tudo. Toma com... A gente é o financeiro. É o marketing. É uma pessoa fazer tudo. É, se não for assim, não funciona, pô. Não tem como, não. Não tem como. A galera, às vezes, acha que a gente vai campeonar. A gente é rico. Ah, não é não. Tá bom. Que vai ser difícil agora pela equipe da Laude. Olha, tem Skyler de novo rasgando por aqui. Enquanto o Tektor... Ah, Tektor Crips, tá? Olha a Tektor Crips matando. Tektor Crips buscando as eliminações. Eles já com quatro. Eles já com quatro. Eu não sei se ainda é o suficiente. Eu não sei se é o suficiente. Eu acho que não. Eu acho que não, tá? Vamos lá. Tem aqui o Lobo Mau. Chinês. Já pra XR também no game. Meus amigos, 36 jogadores no lance. MTS também tá por aqui. Laude vem perdendo jogadores. Dois aí por habilidade de personagem. Tem só o Iago e o Lost. Dois jogadores nesse momento. Aí o Riates do Laude Coringa mandou dois reais no superchat. Ele falou... Me ajuda no engajamento que caiu. Por favor, abraço. Vai lá. Ajuda ele lá no engajamento dele. Costa. Desiste. WRF, galera. Desiste. Ah, é isso. Quando eu errar alguma coisa, eu vou desistir só. Desisto. Tá bom. Vem. Ah, tem um time aí também, na frente. É isso, mano. Ah, meu Deus do céu. Vambora. Galera. Tem aqui WLU. Magic Squad com 7. 29 jogadores no game. Quem será que garante aquele buiazão? Quem vai se classificar? Vamos descobrir agora. Será que Tecto Equip já fez o suficiente? Será que Influenced Rage consegue ainda? Não sei. Eles tentando. Buscando até o final. Tem Magic Squad. Olha a Magic também. Olha a Magic. Magic buscando as eliminações. Eles já tem 9. 9 na conta. E o One cai num top 9. Top 8. Quer dizer, um pontinho a mais pra Tecto Equipz. Loud cai num top 8. E aí? O buiazão fica com quem? A classificação ainda em jogo. E aí, Influenced Rage, Astrid, eles estão se guardando pro final. Eles estão ali. Chegando nesse final de partida também. Estão dentro da safe, inclusive, muito bem posicionados. Mas aqui a trocação vai ficar uma loucura. Porque tem aí a Magic Squad e a Tecto Equipz também que estão coladinhas uma da outra. Cara, a Team Johanna top 7. O fluxo com 10. Tentando encaixar de novo mais uma vitória. Vamos lá. Tem a Kizak. WRF com 5 eliminações. 22 jogadores agora. Vamos lá. Tem um jogador ali ligado num cordão umbilical pelo outro, parece? Ai, ai, ai. Olha o Viana. Olha, meu Deus. O que é isso? Ó, Ghost. Esse não tinha, eu acho. Essa é da arma, né? Mas não sei. Deixa ela lá, né? Deixa ela lá, o cordãozinho dele umbilical. Viana, gostei do jogo. Depois eu vou jogar, galera, pra ver o que é isso. Eu não joguei ainda nessa nova atualização. 22 jogadores ainda. Modéstia tá por aqui. A Influence Rage com... Olha, a Influence Rage talvez tenha se guardado, Astrid, pensando que os times iriam cair muito cedo. É, só que vai faltar talvez eliminação, né? Apesar que não tem gente agora, mas vamos acompanhar. Olha isso. Olha isso. Isaac acerta o primeiro. Se derruba, cumpra pro lança. São aí. Nesse momento. Nesse momento. Só o Lobo Mau. Só o Lobo Mau. Sozinho. Abandonado. Se cai agora, eu não sei se é suficiente, tá? Eu não sei se é suficiente. Lobo Mau. Esperando. Tentando recuperar a vida pra 200 chinês. Machucadíssimo. Ficou no caminho. Pelas mãos do Raoni. Pelas mãos do Raoni. Será que foi? Será que consegue a classificação? Lobo Mau. O último jogador da squad. Vai se movimentar. Vai usar o TP. Já mudou de posição. Uma Influence Rage tentando também. Até o fim. Só que toma, toma da Magic Squad. Tem Magic Squad com 15 kills. Pra fazer o avanço. Tectoy top 5. Top 5. A Influence Rage precisa de kills, Astrid. A Influence Rage precisa dessas eliminações. Mas olha o Pops. Meu Deus. Pops. Pops. O destruidor de sonhos. Acabando com a classificação alheia. Oh, Pops. Acabou com o jogo da Influence Rage. Classificação tchau. Tchau, classificação. O Fluxo já tem 12. Naquele final de game sinistro. Fluxo vem pra cima. Pops acertou. Butch também. Olha esse time. Olha esse time. É uma seleção. O Fluxo vem pra mais uma partida monumental. Só que tem uma Magic querendo quebrar também. W. Ele com 7 kills. Tem Fluxo com 14. Pops. Zigzagueiou na frente dele. W. Liu. Vambora, W. É pra derrubar, bicho papão. É pra acabar com a assombração. Vambora. Pops. Ficou sozinho. Último jogador da squad. Abandonado. Olha a Magic Squad. Olha a Magic Squad. É pra quebrar tudo. Tô. 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 Tô.